E aí galera, tranquilo? Quem fala aqui é o João, e no vídeo de hoje falaremos sobre os 10 games mais bem avaliados segundo o Metacritic. Para quem não sabe, o Metacritic é um site agregador de críticas de filmes, séries, jogos e álbuns musicais, entre outras mídias. Definitivamente é um site que deve ser consultado por você que quer saber se um jogo ou filme são bons ou ruins. Então sem mais delongas, se ajeite na cadeira, pegue seu controle e aperte o play. Em décimo lugar, Tony Hawk Pro Skater 3. Lançado inicialmente em 2001 para Playstation 1, Playstation 2, Game Boy Color e GameCube, Tony Hawk Pro Skater 3 marcou a chegada da prestigiada série de jogos de Tony Hawk na sétima geração de consoles. O grande destaque foi a versão de Playstation 2 do game, que foi considerada pelos críticos o jogo mais impressionante do console. Apesar de seus problemas de balanceamento, Tony Hawk Pro Skater 3 trouxe novos elementos para a série, sem deixar de lado o que tornou os seus jogos tão populares. Em nono lugar, The Legend of Zelda Brighter of the Idle. The Legend of Zelda Brighter of the Idle foi lançado para Nintendo Switch e Nintendo Wii U em 2017, trazendo de volta as raízes da franquia com o mundo aberto, totalmente livre para explorar. Em sua nova jornada, a Link tem um mapa gigantesco para percorrer com inúmeros ambientes e inimigos desafiadores. Segredos para descobrir e recompensas. E bota segredo para descobrir porque os puzzles desse jogo são os mais complicados que eu já vi. O mundo de Brighter of the Idle foi criado para incentivar o jogador a experimentar, permitindo chegar ao fim da história de diferentes formas. O jogo se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos e foi muito enaltecido pela sua atenção aos detalhes. Não foi à toa que esse jogo foi que deu destaque ao Nintendo Switch na época. Depois vieram Mario Watson, entre outros jogos. Então, se você tem o Nintendo Switch e não tem o Zelda, vale a pena você comprar, porque é um jogo muito bom. Eu já joguei e recomendo muito. É um dos melhores jogos da franquia, na minha opinião. Em oitavo lugar, nós temos GTA V. Aquele GTA que a gente ama, o GTA da galera, que foi um jogo lançado no PlayStation 3 e Xbox 360 em 2014. E com versões mais para frente, que foram para o PlayStation 4, Xbox One e PC. Considerado o jogo mais caro já feito na época de seu lançamento, ele chegou ao público trazendo um resultado impressionante, com o mundo aberto e muito fiel à cidade de Los Angeles. Protagonistas marcantes e uma gameplay fluida, sem a presença de telas de carregamento. Isso fez GTA V o segundo game mais vendido de todos os tempos e garantiu ainda a premiação do jogo do ano em diversos veículos. Lembrando também que GTA V é a franquia da cultura pop mais vendida de todos os tempos. Para vocês terem uma noção, se vocês acham que Vingadores Ultimato foi a franquia mais vendida em termos de filmes ou qualquer coisa relacionada à cultura pop, você está achando errado. Porque GTA é o jogo mais lucrativo da história. É um jogo que foi lançado em 2014 para os consoles PlayStation 3 e Xbox 360 e é um jogo que hoje vende demais, muito. Servidores hoje são lotados. Nesse momento, se você entrar lá, você vai encontrar muita gente. Então, esse é o marco de GTA. Em sétimo lugar, Red Dead Redemption 2. Um dos jogos mais aguardados pelos fãs da franquia, Red Dead Redemption 2 foi lançado inicialmente para PlayStation 4 e Xbox One em 2018 e depois para PC e Google Stage. É o famoso Google Stage que a gente sabe, né? Não deu tão certo assim, né? O console do Google, né? É, agora vai ter o console KFC, que vai ser um balde de frango frito o console. Então vai ser muito bom, porque a gente vai comer frango frito enquanto a gente joga. Como a história passada no Velho Oeste, ele trouxe para os jogadores um mundo aberto, realista e repleto de possibilidades. Estabelecendo ainda uma base para uma experiência multiplayer online que é uma das mais louváveis da história dos games. O segundo título da série Red Dead Redemption é sempre citado como um belo exemplo de um jogo como forma de arte e até hoje é muito aclamado popularmente entre os games. Entre os gamers, na verdade. Então é um jogo que a galera aclama demais porque é um dos melhores jogos da franquia e um dos melhores jogos já feitos, tá? Isso não é por conta só do Metacritic que eles estão falando ou de outros sites que fazem reviews de games, revistas. Não, não é por conta disso. É por conta que Red Dead Redemption é um jogaço. É um jogaço. A Rockstar acertou novamente, como ela muitas das vezes acerta, fazendo um dos melhores jogos de todos os tempos. E em sexto lugar, Super Mario Galaxy 2. Assim como seu antecessor, Super Mario Galaxy 2, também foi um enorme sucesso. Ele foi lançado em 2010 exclusivamente para Nintendo Wii e trouxe galáxias totalmente novas para os jogadores explorarem. Assim como os novos power-ups, a presença do dinossauro companheiro do Mario Yoshi. Muito mais do que uma sequência, ele foi considerado um aprimoramento do game anterior, o que garantiu muitos elogios por parte dos críticos. Então, Super Mario Galaxy 2 foi um dos maiores jogos da Nintendo, né? Não maior que Zelda, mas sim um grande jogo na época. Aí que rendeu muitos prêmios para essa grande franquia de sucesso. Em quinto lugar, Super Mario Galaxy 1. Antes da gente falar o quinto lugar, você tá curtindo esse vídeo até aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Vai aí e deixa o seu like. Compartilha esse vídeo quando ele acabar com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você não perder nada sobre séries, filmes, jogos, entre outras muitas coisas. E também, quando terminar, aí na descrição vai estar nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, para você estar acompanhando aí, né? Nossas notícias, entre algumas outras coisas aí. Então, bora continuar. Super Mario Galaxy 2 foi lançado no Nintendo Switch em 2007. Trazendo uma nova aventura do Mario totalmente em 3D. Passado no espaço, o game traz o encanador bigodudo em diferentes galáxias. O protagonista precisa desafiar a gravidade e explorar diferentes cenários e fazer missões para obter os Power Stars. Um grande sucesso comercial, Super Mario Galaxy conquistou ainda o título de jogo do ano em diferentes veículos especializados. E passou a ser considerado um game essencial para a Nintendo Wii. Em quarto lugar, Soul Scalibur. Lançado nos arcades em 1998. E portado para o Dreamcast no ano seguinte. Soul Scalibur incorporou na série alguns novos conceitos e tornou a franquia uma das maiores entre os jogos de luta. Neste game foi introduzido o 80-Way Run. Que é a possibilidade de se mover em 8 direções. O que torna o combate totalmente fluido e focado no movimento. Soul Scalibur é considerado um dos melhores jogos do Dreamcast. E ganhou o título de jogo do ano em várias premiações no seu lançamento. Então está aí um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. Soul Scalibur. Em terceiro lugar, com a nossa medalhinha de bronze, está GTA IV. Muita gente vai falar, mas pô, peraí, GTA V ficou lá pra cima e GTA IV em terceiro lugar? Sim, como eu disse, é segundo o Metacritic. Se for segundo nós gamers, a gente sabe que o GTA V é superiorzíssimo a o GTA IV. Desenvolvido e publicado pela Rockstar, GTA IV foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360 em 2008. Protagonizado por Nico Bellic, GTA marcou por trazer para a série um tom mais realista e um mundo mais detalhado baseado em Nova York. Está aí um dos jogos que quando eu vi pela primeira vez, que foi lá para 2010, 2012. Sim, eu vi só perto do lançamento de GTA. Muito perto do lançamento de GTA V. E eu vi o GTA IV. Me surpreendeu bastante. Por conta que você vende um GTA San Andreas totalmente diferente para o Playstation 2. Editor, coloca aí como era a gameplay do GTA San Andreas e os gráficos. Isso, então você vende uns gráficos não tão bons, né, assim, para a época. Para a gente naquela época eram os melhores. Hoje em dia não eram tão bons, né. E aí você vem para um GTA IV totalmente realista. Coloca aí uma gameplay do GTA IV na tela, editor. Isso, para você ver que GTA IV foi um jogo realista para a época e a gente ficou impressionado mesmo com a qualidade gráfica que esse jogo trazia. Hoje, se a gente for comparar, né, o jogo, ele está ali na linha do gráfico ok, né. Essa aqui é a verdade. O game trouxe o maior mapa até então da série, com muitas possibilidades de lugares para explorar, além de uma narrativa muito boa e envolvente. Essas características fizeram dele um dos jogos mais importantes da sétima geração. Tony Hawk Pro Skater 2. Está aí um outro jogo do Tony Hawk que é muito bom. Eu joguei e eu falo, Se você não jogou, meu amigo, jogue. Vale muito a pena. Tony Hawk Pro Skater 2 foi desenvolvido pela Neversoft e publicado pela Action Vision no Playstation 1 em 2000. Com portes para PC, Game Boy Color e Dreamcast, Mac, Game Boy Advance e Nintendo 64 e Xbox, o simulador de skate aprimorou a fórmula do primeiro Tony Hawk Pro Skater, trazendo novas manobras, pistas e mais possibilidades de customização, além do modo carreira com desafios e campeonatos. Ele trouxe também os divertidos modos multiplayer e o famoso editor de níveis, no qual os jogadores podiam criar suas próprias pistas de skate. Este é considerado por muitos um jogo essencial do Playstation 1. Um, em primeiro lugar, um dos melhores jogos da história, e por muitos considerado mais abrangentes de toda a história dos games. Um jogo que ficou à beira da perfeição, para vocês terem uma noção. Na beira da perfeição o jogo ficou The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time foi lançado originalmente para Nintendo 64 em 1998, e posteriormente ganhou também versões para Nintendo DS e Nintendo Switch via Virtual Console. Desde seu lançamento, a primeira aventura 3D de Link foi um grande sucesso, e mostrou muito do que o Nintendo 64 tinha a oferecer. Os elogios feitos pelos críticos iam desde o seu aspecto mais técnico, como gameplay e gráficos, até a sua história, que trouxe personagens marcantes sem perder a essência dos seus antecessores. E lembrando também que esse jogo, na linha temporal de Zelda, eu posso estar muito errado, se o editor puder me corrigir aí, é o primeiro jogo na linha temporal da franquia de Zelda. Não foi à toa que ele divide a franquia de Zelda em três linhas temporais. Então tá aí um jogo que se você, jovem dinâmico, que está vendo esse vídeo hoje, nunca jogou, você vai ter que jogar, é sua obrigação de vida jogar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Então é isso aí galera, se você curtiu o vídeo, se você gostou, fala aí nos comentários algum jogo aí que pra você, pra você, são os melhores da história, que você curte. Fala aí, vamos fazer o seguinte, coloca aí cinco jogos nos comentários que vocês amam, que vocês falam, ó, não, esse jogo eu gosto, beleza? Compartilha esse vídeo com seu amigo, não se esqueça, escute também o nosso podcast, o Domingão do Nerdão, que você vai curtir, lá a gente aborda vários assuntos, desde filmes, séries, games, história, ciências, tudo que você imagina, então eu tenho certeza que você vai curtir. Acompanha nossas redes sociais também, e outra, também vai lá no nosso canal na Twitch, que o link vai estar também aqui na descrição, e segue a gente lá pra você acompanhar as melhores lives, as lives mais zoeiras, de segunda, quarta e sexta-feira. Então se você curte aí, live, curte assistir zoeira também ao mesmo tempo, vai lá e acompanha nossas lives, pra vocês verem as principais zoeiras, e as principais bizarrices que acontecem, beleza? É isso aí, muito obrigado, até a próxima, e fui! Fui!